Tem que desligar isso aí Tem que desligar isso aí Tem que desligar isso aí Pronto, tô passando a ponte na amizade Ela é muito alta aqui Tem que desligar isso aí E 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 aí Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? R$20,00 e R$25,00 Na primeira linha é R$25,00 Isso é R$25,00 A numeração não tem nome? Tem numeração e tem que não é Ah, não tem nome. Tem do Palmeiras? Tem. Esse tem o nome Neymar E tem que não tem nada Ah, legal. Palmeiras aqui é R$20,00 Ah, são as mais... São as mais antigas, né? Tem sem... Não Mas esse é top Sim, sim, é top Do Brasil Sem nome Sem nome? Sim Real Madrid, Barcelona, Cerro A Madrid tá vinte também? Real Madrid também Qual que é? Tem a marca tailandesa, aqui ó Tailândia Do Real Madrid, qual que é? Tem a... Essa aí é azul, né? Essa é azul Deixa eu ver o nome aqui Qual o nome? É... 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 Essa é da Argentina Pau Tem até o chaveiro Até chaveiro Mas é bom, né? Consegue fazer por vinte, por favor? Um pouco Por isso eu tenho dois presos Tem de vinte e vinte e cinco A outra você vai mudar que tem o nome do Neymar? Oi? A outra você vai mudar que tem o nome do Neymar? Não, eu tenho mesmo o nome do Neymar também Vai estar aqui até as quatro horas? Não Em seguida tô indo embora Hoje não tem nada Vou embora na minha casa dormir Pra ver? Comprou ou o casal? Não 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 Quando vc estiver aqui eu compro, tá bem? Comprou? Comprou Comprou? Comprou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mostro taxi A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? Dá 100. Dá 100, né? Dá. Por favor, este é o shopping. Este corredor aqui é disputado o espaço aqui. Olha, o seu shopping está na minha direita já. O que é um shopping? O que é um shopping? É um shopping? É um shopping, tá? Olá, por favor, tem Starlink? Starlink, para que seria? Satellite, Wi-Fi, internet Satellite informática, no final, é o cover Aqui, é o cover, né? Estarlink, está aí, está aí Hoje o que eu vou encontrar aqui, em Paraguai, tia? Aí só pesquisando, compras Paraguaia Visão VIP, fica aqui na direita? Aí dentro do Wi-Fi Na frente? Obrigado Já meteu o Miguel para mim, eu perdi tempo Aqui, é o mercado É o Mavic Air ou Air? 2 ou 3 Esse aqui é o Air? Esse é o Mini Mini 2 ou 3? Mini 3 Quantos estão custando? 669 dólares 4 mil reais Ele vem com os dois controles ou vem individual? No combo ele vem com o controle? Esse Esse aqui deve ser mais caro pra ver com a tela Esse é mais caro, 579 com a tela, só que sem combo Ah, entendi Tu tem o 2 SE? Tenho, 529 dólares 529, o mais barato é esse? Esse E de outra marca é o brinquedo, só que tá a 120 dólares, 150 dólares Obrigado, viu? Com licença, obrigado Boa tarde, amigo Tô com pressa, valeu Tô com 10терa e radical Amor Tô com憧ulosa Tô com mais Olá, como está? Visão VIP informática Está lá para baixo Obrigado Tem um GPS aqui também, mas Não ia perguntar Olá, uma pergunta, por favor Câmbio apenas em espécie ou em PIX também? Está bom Uma pergunta, por favor Câmbio apenas em dinheiro, espécie ou PIX? Quanto? 380 dólares Ah, na esquina Marzo Ele sobra 5% 5%? Valeu Está louco, 5% de dólar O brasileiro se chora Olá Visual VIP informática Lá INC é muito famosa também Olha os táxis, cara do sentadão Quanto custa? Mil, só Olá Olá, como custa? Esse daí custa 100 reais 100 reais? Esse daqui 90 reais 90 reais? Sim, um litro e meio Um litro e meio E esse daqui? Esse daqui 130 120 E tem 2 litros e meio 2 litros e meio? Sim Para água quente Água quente E para tereré Frio Está bem, obrigado É igual a aquele? Diferença Um pouquinho Acho que é que não tem jeito Olha, fizemos um VIP Para que não dá Para cá Loja de perfumes Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo Quarto Quarto, por favor Paraguai ou Brasileiro? Paraguai Sempre cheio aqui? Sim Paraguai também? Sim Todo Paraguai fala A cidade do leste Fala português? Sim 90% Valeu 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 Oi Valeu 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 Valeu